Sejam bem-vindos ao Abrigo 76, eu sou o Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar, configurar o OBS Studio 26RC3. Eu vou explicar o que é esse RC3, vou explicar também a principal novidade dessa versão que é o VirtualCam. Eu já mostrei para vocês todas as novidades do OBS Studio 26 em um vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição e nos cards do vídeo e vamos ao vídeo. Antes de fazer o download aqui da versão 26RC3, deixa eu te explicar o que significa esse RC3. Na data da gravação desse vídeo, nós ainda tínhamos a versão 25 como versão estável e temos aqui a versão 26 como Release Candidate, que é uma versão candidata a ser a versão final do 26. Isso aqui eles estão fazendo os últimos retoques, não é beta nem alfa, é realmente a versão que vai ser a 26, porém eles estão fazendo aqui algumas últimas correções para você poder fazer o download com segurança e instalar. Eu já tenho duas semanas utilizando as versões Release Candidate e está tudo ok, está funcionando bem, então eu creio que não tenha problema nenhum em você fazer o download e para fazer o download você vai vir aqui embaixo nesse link que eu vou deixar na descrição e vai clicar aqui em OBS Studio 26. Peguem a versão .exe, pois a versão .zip para você instalar o VirtualCam tem um outro procedimento que é desnecessário nessa versão aqui RC3.exe. Então vamos baixar ela, eu vou salvar aqui na área de trabalho, ela tem 85 MB. Depois de ter feito o download da versão, saiba que você não precisa instalar em cima da versão que você tem atualmente. Eu tenho aqui a versão 25, está instalada, está funcionando e eu estou gravando com ela agora porque justamente eu preciso de um OBS funcionando para eu poder gravar o outro OBS. Então não tem problema você ter dois ou três OBS na sua máquina. Então vamos instalar aqui o 26, vamos clicar em Avançar, Next novamente. Na hora de escolher a pasta, tome um cuidado aqui para não instalar por cima do seu. Então vamos escolher uma pasta específica para esse RC3. Eu vou adicionar aqui RC3 no final, no caso 26 RC3, e dar em Install. E ele vai instalar em uma pasta separada sem interferir nos meus arquivos atuais. Agora é só finalizar. Se você chegou aqui no canal com interesse de aprender a gravar vídeos, editar, criar conteúdo pela internet, então não deixe de se inscrever e dar um apoio nesse vídeo dando um like. E se você quiser um apoio ainda maior, eu dou esse apoio para os assinantes do canal através do nosso Discord. Lá tem chat de texto, tem chat de áudio, tem acesso remoto. Então torne-se um assinante do nosso canal e entre em contato comigo através do nosso Discord e vamos continuar. Agora eu tenho aqui o meu OBS Studio 25 e essa versão aqui foi a que eu instalei agora, é a 26. Eu vou dar aqui propriedades e você vai ver que ele está em uma pasta diferente, ele está em uma pasta que eu escolhi para ficar. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em incompatibilidade no atalho e colocar para executar como administrador e dar um ok. Vou renomear para 26 e agora com ele renomeado eu vou executar. Como eu já tenho um OBS em execução, ele vai dar essa mensagem, mas você coloca executar a si mesmo. Isso se você já tiver outro OBS executando. Esta é a tela do OBS, ele já vai importar suas configurações todas porque ele usa a mesma pasta de perfil do OBS 25. Tudo que você alterar aqui vai fazer efeito lá no 25 também, então tenha cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o novo Virtual Camera. Vocês podem perceber que minha tela já está toda modificada e tem aqui o Start Virtual Camera. O que é isso? Muito simples de entender. Qualquer cena que você fizer aqui pode virar uma webcam. E para que serve isso? Por exemplo, se você quiser transmitir a cena do seu OBS para uma reunião em qualquer aplicativo como Skype, Zoom ou qualquer outro que utilize o webcam, você vai fazer isso usando o Virtual Camera. Vamos clicar aqui no sinal de mais e eu vou colocar aqui Virtual Camera. Vou colocar aqui dentro uma imagem qualquer. Eu vou utilizar essa imagem como exemplo, mas vocês podem utilizar qualquer cena. E agora eu vou clicar aqui em Start Virtual Camera. Vocês podem perceber que nada aconteceu. É assim mesmo. A partir de agora, tudo que eu tiver aqui como uma cena vira uma webcam. E como é que eu faço para testar isso? Vamos abrir aqui o Zoom. Aqui dentro do Zoom, eu vou vir aqui em Configurações e aqui em Vídeo eu vou dizer qual é a câmera. Ele já pegou aqui a minha câmera, no caso OBS Virtual Camera. Eu tenho outra câmera aqui do outro OBS, mas a que eu estou usando agora é essa daqui, OBS Virtual Camera. E se você trocar aqui, troca dentro do Zoom também. Então tudo que eu fizer aqui dentro do OBS vai aparecer lá no Zoom. Inclusive, se você usa câmeras via celular, como eu estou usando aqui agora, você pode transmitir ela do OBS, para o Virtual Camera e depois para qualquer programa que use webcam. Existem muitas outras novidades no OBS Studio 26, como a seleção de mídia aqui, onde você clica em qualquer fonte de mídia e você tem os controles. Existem opções aqui em Configurações que foram alteradas. Isso tudo eu mostrei no outro vídeo. E se você quiser ver todas essas alterações que foram feitas, todas essas novidades, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai acessar e ver todas as novidades. A única que faltou eu mostrar foi essa da Virtual Camera, que não estava disponível na versão RC1 e agora já está aqui disponível para a gente. E na versão final vai estar disponível. E se já tiver lançada a versão final, observa aqui o link na descrição, que vai ter o link para você poder baixar o programa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se ficou qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo todos os comentários. Se você quer aprender a gravar, editar vídeo, então se inscreva aqui no canal, dê um apoio dando um like, compartilhando. E se você quiser um apoio ainda maior, quiser um contato direto comigo, é só assinar o nosso canal, tornar-se um membro, que você vai ter acesso ao nosso Discord dos assinantes. E lá você pode fazer perguntas diretamente para mim, pode fazer perguntas via texto, via áudio. E além disso, também tem um acesso remoto para eu poder te ajudar na sua edição, te ajudar na sua gravação, na configuração do seu programa. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho